Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, se é a primeira vez que tá chegando aqui, seja muito bem-vindo. Lembrando que tem sempre vídeo às 11h30, que é um Nerd Direct, e às 19h tem um videozinho diferenciado, uma gameplay, uma coisinha, chaplau, suplex, suplex, no Hatch of Life, beleza? Beleza? Enfim, família, então dá aquela força, dá aquela moral, são mais de 1600 vídeos pra vocês se divertirem, beleza? Dado esse recadinho, esse chororô no começo, a gente tá aqui com o Anerrap, né? Com o Kakoi... Kak... Não, pera aí que eu... Kakioin, Kakioin, não sei, mano. Eu consegui descobrir ProdHunter, só vamos escutar, é do... Se eu não me engano, é do... Vocês estão ligados que eu sou fã, né, mano? Enfim, gente, não deixa muito like, valeu, falou, zé, bora bater lá dentro do React. Ah, uma coisa muito importante, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original deles, então vocês vão lá, olha... Tutorial, vão lá e comentam assim, ó... Ai, o Rafa... Rafa não nos reazeu ao teu vídeo, Rafa não nos reazeu ao teu vídeo, Rafa não nos reazeu ao hashtag, é meteconaçai. Enfim, vocês vão fazer mais ou menos isso, enche o saco do Anerrap pra eles virem aqui, pra ele virem aqui e falar, tipo... Rafa é top, mano. Enfim, salve, Anerrap, é nóis, então bora lá. E aí, mano, equipezão na braba. Deixa o like, família, é nóis. Desde que eu era criança, eu nunca me importei, em fazer nenhum amigo, e eu nunca me lamentei. Achei que nunca ia encontrar pessoas que me entenderiam, pois se não viu meu stand, eles também não me viam. E pra ser sincero, eu nunca liguei, até que eu conheci vocês. Jotaru e Joseph, eu devo minha vida a vocês. E com onde eu estar, eu vou seguir, e mudar o meu destino dessa vez. Caraca! Cada desafio, cada luta decisiva, cada lugar que façamos e arriscamos nossa vida. Eu senti que não estava mais sozinho. Mãe, eu finalmente fiz amigos. Vamos encontrar o dia para resolver, para resolver, de otário prometo que sua mãe não vai morrer, não vai morrer. O dia chegou, nós finalmente estamos no Egito, nós passamos por muita coisa, mas não acabou. Não, até matar o dia, vivo com o seu poder, mas não dá pra entender, e que sua vida não está mais aqui, posso não te vencer, mas ao menos ouvir, como funciona seu stand, eu vou descobrir, o que eu era pedir, você não vai fugir. Caraca, moleque. Não vou deixar você passar daqui. Quando eu ficar com o lado focado na trajetória, elas por todos os lados te impedem de ir pra fora. Eu vou sentir o momento em que seu stand de agir, então, o meu ouro que pode vir. Sem onde eu estar, não tenho medo Vou atacar agora, me mostre seu segredo Droga, eu não vi o que foi que me atingiu O meu corpo não responde, no meu peito eu sinto frio Vou morrer sem entender Caraca, moleque No Japão já é meia-noite Então o que será que meus pais estão fazendo hoje? Provavelmente eles já estão dormindo Me perdoem por preocupá-los tanto Mas eu não vou voltar pra casa Caraca, moleque, triste Mas por que ainda são 5 e 15 O que veio acontecer? Ele estava cercado e não podia se mexer Nem os segundos passaram e o tempo não ajuda a entender O tempo Então será que Jotaro e Joseph Eu consegui descobrir O que aconteceu Naquele momento Antes de eu partir Vocês precisam descobrir Que é o tempo Ele para o tempo O tempo O tempo O tempo Caraca, moleque Triste, moleque Mas ficou muito da hora, mano Esse estilo Nossa senhora Gente, incrível Incrível, mano Edição Me prendeu Vocês viram que eu fiquei bem quieto Nesse Nesse react, mano Porque, nossa Olha, incrível Tô arrepiado Na moral Tô arrepiado Tá musiquinha aqui Pra não perder aquilo Mas enfim Eu consegui descobrir Anyrap Prod Hunter Do Jojo Mano Incrível Só isso Eu tô arrepiado, mano Olha que música bonita Nota mil, mano Na moral Na moral Arrepiado Pra gacete Que bonito, mano Ficou uma letra bonita Uma coisa mais Mais calma Uma coisa mais Dramática Romana Não sei dizer, mano Mas ficou top Parabéns Então, gente Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Lembrando que o primeiro link Na descrição É o vídeo original Então não esqueçam de lá Na moral Vão Porque a coisa Vocês já viram Que tá maravilhosa Então, gente Muito obrigado Quem chegou até aqui Não esquece de deixar o like Se inscrever Então, valeu Falou E fui